Uma manifestação contra a alta no preço da comida no Sudão terminou em violência nesta sexta-feira. Policiais usaram balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio contra a multidão que protestava diante de uma mesquita na cidade de Omburman. Segundo a TV Al-Arábia, uma equipe da emissora de Dubai acabou detida durante o tumulto e um cinegrafista foi agredido. As passeatas contra a inflação dos alimentos começaram no dia 16 de junho na Universidade de Khartoum. Elas ganharam força na capital e em outras áreas depois que o governo anunciou o aumento também de impostos e do combustível.